Olá, tudo bem? Eu sou o Júnior Renda Direta e hoje eu vou começar com uma dose de inspiração diária para te ajudar a viver uma vida de vitória e, é claro, muita abundância. Acredite Deus, Ele planejou uma vida dessa para você. E, por favor, compartilhe esse vídeo, dê o seu like, é muito importante para mim e não custa nada. Bem, agora nós vamos sim falar de um vídeo, vamos falar de um significado muito importante. Mas, para você saber, vamos conhecer essa história. Havia uma moça que trabalhava no açougue de um grande mercado. Num certo dia, no final do expediente, ela correu até a câmera figurífica para verificar um pequeno detalhe. Só que, em um momento de descuido, a porta acabou se fechando e deixando a tranca, né? Ou seja, a porta se fechou e ela ficou trancada lá dentro. Ela foi tomada por um grande desespero. Mesmo que ela gritasse, batesse na porta com toda a força, ninguém perceberia. O seu choro não seria ouvido. É que a maioria dos funcionários do mercado já havia ido embora. Ela iria morrer congelada ali dentro. Eu só sei dizer que cerca de uma hora depois, quando ela pensou não ter mais saída, o segurança do local abre a porta daquela câmera figurífica. Meu Deus! Ela acabou sendo milagrosamente salva da morte naquele dia, após se recuperar e perguntou ao segurança. Por que dele ter aberto aquela câmera fria, sendo que aquilo não fazia parte da sua rotina de trabalho? Da rotina do trabalho de segurança. O segurança então respondeu, Sabe, dona, eu trabalho aqui há 35 anos. Dezenas de funcionários entram e saem todos os dias. Mas a senhora é a única que me cumprimenta quando chega e se despede toda noite quando vai embora. E eu, dona, eu sou invisível para a maioria dessas pessoas que trabalham aqui. Hoje, quando a senhora chegou, com todos os outros dias, veio até mim e me disse, com o seu jeito doce, bom dia. Mas essa noite, dona, depois de horas trabalhando, eu notei curiosamente que ainda não tinha ouvido o seu boa noite e o seu até amanhã. Então decidi chegar, checar ao redor e eu espero o seu bom dia. E também até amanhã, todos os dias. Porque só assim eu me lembro que eu sou alguém. Como não vi a sua despedida, eu sabia que algo havia te acontecido. E esse foi o motivo, dona, de eu ter rodado essa empresa inteira à sua procura. Essa história nos ensina da importância e de ser gentil e respeitar todas as pessoas em nossa volta. Que a partir de hoje, a gente possa, de verdade, prestar mais atenção em todas as pessoas ao nosso redor. Que cruzam entre a gente. O nosso caminho todos os dias, porque, né? Sem todos os dias, porque sem você perceber, você pode, de repente, ser alguém muito importante na vida dessas pessoas de hoje. E ela pode também fazer toda a diferença na sua vida amanhã. Gostou desse vídeo? Eu creio que sim. Dê o seu like. É muito importante pra mim. Marca o seu amigo, sua amiga. E compartilha esse vídeo. Até o próximo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Obrigado.